E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no site oficial do Minecraft para falar sobre essa atualização que foi lançada há alguns dias, que é a versão mais recente da Nether Update, a versão 1.16.3, que trouxe a correção de dois bugs que estavam realmente precisando ser corrigidos. Muitas pessoas estavam pedindo para gravar sobre esse assunto, então vamos conferir o que tem de novo agora. E lembrando que primeiramente a gente vai conferir aqui as informações no site, e logo em seguida eu vou entrar no jogo para mostrar o antes e depois da correção. E bom, vamos lá. Aqui abaixo, na parte de bugs corrigidos, temos aqui o primeiro bug que esse aqui realmente estava precisando ser corrigido, e era um bug de duplicação, onde você usava o Piggly BB, e você conseguia duplicar qualquer item do Minecraft de forma muito fácil. E o outro bug que foi corrigido é esse aqui, que estava sendo um pouco estranho, quando esses mobs que são os Piggly, os Brutus, os Hoglins e os Zoglins começavam a correr atrás do jogador, meio que eles paravam e se perdiam no caminho. Era um bug bem estranho, ou seja, apesar de serem apenas dois bugs, foram dois bugs importantes que foram corrigidos, e vamos entrar agora no Minecraft para conferir como é que isso estava. E pronto, passou a entrar aqui no Minecraft, e vamos conferir como é que esse bug estava funcionando. Primeiramente, vou colocar aqui um Piggly BB, deixa eu tentar gerar um BB, deixa eu ver se ele vai vir agora, vem, cadê? Cadê o BB, cara? Cadê o BB? Deixa eu colocar aqui, espero que ele seja gerado agora. Não foi, não foi, não foi. Pronto, ele foi gerado aqui, e agora eu vou ter que deixar ele dentro de um buraco para que ele não saia, beleza. Ele está aqui dentro do buraco, e para o bug funcionar é muito simples. Imaginem que eu quero duplicar esse bloco de diamante aqui. Lembrando, olha só, que eu não estou aqui com nenhum outro item de diamante, tá legal? Para vocês visualizarem como é que funciona. Então, eu jogo aqui o diamante para ele, e ele vai meio que pegar. Prontinho, ele pegou. Então, o truque é bem simples. Eu pego aqui um Picareto de Ferro, o item que não vai o matar de início, eu dou um golpe, beleza? Vou dar o segundo golpe, e legal, agora eu jogo, olha só, o bug é simplesmente jogar uma barra de ouro, dessa forma. E quando ele pegar a barra de ouro, opa, a barra botou para mim, peguei a barra de ouro, olha só. Pronto, quando ele pegar, é só atacar, que a gente vai ter aqui, olha só, a duplicação do bloco de diamante. E a gente recupera até a barra de ouro. E a partir desse bug, vários jogadores estavam duplicando todos os seus itens de Minecraft. Principalmente usando esse artifício aqui, que você coloca, olha só, um baú shaker, daí você enche esse baú aqui com itens interessantes, então você vem aqui e quebra e duplica. Vou até fazer aqui para vocês visualizarem. Olha só, prontinho, estou aqui já com o baú shaker, vou jogar para o Piglin bebê, deixa eu jogar aqui para ele. Pega aí, Piglin, deixa eu ver se ele pegou. Pegou. E agora é só fazer aquele truque, lembrando que eu estou sendo um baú shaker aqui, eu dou um golpe, dois golpes, e agora eu jogo aqui, olha só, a barra de ouro. Quando ele pegar essa barrinha aqui, a gente vem aqui e dá o último golpe com a espada, e a gente consegue duplicar aqui os nossos itens. Ou seja, eu já tenho um baú repleto de itens interessantes, que é esse aqui, e agora eu tenho outro aqui, olha só, bem interessante, também duplicado. E esse foi o bug de duplicação que foi corrigido, e vamos conferir o outro agora. E bom, o outro bug que foi corrigido é esse aqui, que esses mobs, olha só, o Piglin, o Zoglin, o Hoglin e o Piglin Brute, que é o Bárbaro, eles estavam meio que bugando quando estavam correndo atrás do jogador. E para testar, vou fazer um teste aqui meio rápido, tá legal, para a gente tentar conferir. Vou colocar alguns Piglins, vou passar, olha só, para o modo Sobrevivência, e vou tentar fugir deles aqui. Prontinho, estou fugindo. E vejam aqui, olha só, alguns mobs, quando eles começam a correr, é como se eles se perdessem do caminho, ficando lá para trás. Olha só, olha, aquele Piglin ali atrás já ficou, é como se ele perdesse um pouco da sua noção de caminho. Cara, olha só, o Getch acertou ele ali. Deixa eu tentar me afastar um pouco, deixa eu vir para cá. Olha só, ficou parado ali atrás, é como que ele dava uma pausa e se perdia, olha só, um ficou ali atrás, e esse bug foi corrigido, e agora eu vou entrar na versão atual para a gente visualizar de uma forma melhor. E pronto, pessoal, eu entrei agora aqui na versão mais atualizada do jogo, e o fato é que agora os mobs não estão dando mais aquela pausa, é como se agora eles não se perdessem aqui mais do caminho. Além disso, o bug de duplicação de ETH de Minecraft não está funcionando mais. Claro, nessa versão atual, se você quiser testar, é só entrar na versão anterior, na versão 1.16.2. E bom, pessoal, o vídeo é esse, e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tem mais alguma informação sobre o que foi exibido aqui, pode ficar à vontade para escrever nos passos de comentários. Então é isso aí, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!